Paulo, pra conferir, sinta a verdade no aniversário da rainha do basquete, a Hortência. Confira que rola na fé. Dizem que as rainhas ficam mais novas a cada aniversário, ao contrário do resto dos mortais. Se sente assim ou não? Olha, eu me sinto com 40 anos, exatamente a idade que eu tô fazendo. Quer dizer, tem coisa de falar, ah, 40 anos com o corpinho de quinto, tudo pra fora. Eu tô com 40 anos, eu assumo a minha idade, tô me sentindo super bem, tô ótimo, tô vivendo bastante, aprendi muito, já vivi muito, tô aprendendo, vou aprender também muito com a vida. E eu espero curtir a cada momento que essa vida me proporcionar, espero curtir muito. Mas acredita que a vida começa aos 40 ou não? Vamos ver agora. Como é que é o negócio aqui? Eu não entendi. Primeiro, eu tô falando de mico aqui. Tchau, Matiudita. Ah, eu não sei se você sabe.